Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 25 de maio. Centro de Saúde da capital oferece tratamento pelo SUS para pacientes com sequelas da Covid-19. Aumento das internações provocadas pela doença deixa hospitais em alerta. Dia do desafio estimula a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos de vida saudáveis. A emoção que vai além do esporte nas Olimpíadas das APAES do Rio Grande do Sul. E uma conversa sobre o filme Pra Ficar na História, que aborda as origens dos primeiros imigrantes italianos na Serra Gaúcha. Você já teve Covid ou conhece alguém que teve e sente que não ficou totalmente bem depois da doença? Pois muita gente convive com sequelas e não sabe que pode procurar ajuda para tratar a chamada Covid longa. Em Porto Alegre, o Ambulatório Pós-Covid, no Centro de Saúde e API, recebe pacientes que precisam de tratamento pós-coronavírus. Um trabalho multidisciplinar que está disponível a toda a população pelo SUS. Veja na reportagem da Lisele Félix. A jovialidade da Jussara só foi abalada quando ela teve Covid, em janeiro deste ano. Só que eu não tinha sintoma, não tive sintoma nenhum. Então eu fiquei 10 dias dentro de casa sem ter sintoma. O médico disse, eu não vou te dar remédio nenhum porque tu não tem sintoma. O que aconteceu? Depois é que o bicho pegou. Aí eu tive todos os sintomas da síndrome pós-Covid, todos. Eu não conseguia caminhar, porque eu cansava a beça. Eu caminhava meia quadra, parecia que eu estava morrendo. Cansaço assim, horrível. E a cabeça, ela não estava mais coordenando as coisas, tanto que o meu trabalho atrapalhou pra caramba. Maria Cristina passou pela mesma experiência. Pegou Covid em março do ano passado e ficou assintomática. Depois, começou a sentir dificuldade para andar. Há seis meses, começou a fisioterapia no ambulatório de reabilitação pós-Covid. Exercício e esteira, bicicleta eu também fiz. Em quanto tempo e está se sentindo melhor? Desde novembro, sim, estou me sentindo melhor, bem melhor. Vem aqui e sente falta? Sento falta, eu sinto a fraqueza nas pernas. Eu acho que é equilíbrio também, sabe? Aqui o ambulatório pós-Covid tem a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia e a fonoaudiologia. Qualquer paciente que esteja com sintomas ainda, com sequelas do Covid, pode procurar a unidade de saúde e buscar pelo atendimento pós-Covid, que vai ser encaminhado. Os casos mais graves são encaminhados para o hospital de clínicas e os casos mais brandos, que podem ser no nível ambulatorial, para o IAPI. Em quase um ano de funcionamento, o ambulatório já atendeu mais de 1.100 pacientes. A média de idade dessas pessoas é de 54 anos e mais da metade delas passou por internação hospitalar. De acordo com um estudo da Fiocruz, as sequelas da Covid podem perdurar por mais de um ano. Os pesquisadores identificaram 23 sintomas após a infecção aguda. Entre eles, fadiga, tosse, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar e dor de cabeça. Durante 14 meses, o estudo acompanhou mais de 600 pacientes que tiveram Covid em 2020 e 2021. Metade teve sintomas pós-infecção, caracterizando que a Organização Mundial de Saúde classifica de Covid longa. A saúde mental foi igualmente afetada. Insônia e ansiedade também aparecem na pesquisa e são relatadas todo dia nos atendimentos do ambulatório IAPI. Luana encontrou pacientes com traumas físicos e psicológicos semelhantes aos observados em veteranos de guerra. Eu percebi que elas tinham funcionalidades parecidas com pessoas sobreviventes de guerra, de campos de concentração, da boate Kiss. Eu fui tateando o que eu poderia fazer para ajudar aquelas pessoas. Porque o Covid causou um impacto traumático, que Freud falava até na questão de sobrevivências de guerra, traumas de guerra, neuroses de traumas de guerra, respingos emocionais. São rachaduras onde a psique não conseguiu acolher aquilo que vinha. Não conseguiu simbolizar, não conseguiu fazer representações para tudo aquilo que estava acontecendo. É incrível isso, mas o Covid causou esse impacto nas pessoas. Todo mundo tem que se vacinar, não dá para deixar de lado essas sequelas, tem que buscar tratamento para tentar retomar suas atividades. Retomar a vida com saúde e mantendo a terapia é o que a Jussara mais quer. Eu não quero mais me liberar dela, daqui a pouco ela vai me liberar e eu não quero. Desde março, o número de internações no Rio Grande do Sul não ficava tão alto quanto nos últimos dias. A taxa tem ficado em torno dos 70%, o que acendeu o alerta e até o receio sobre uma nova onda de casos de Covid-19. A gente vai falar mais sobre esse aumento com o médico-chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Eduardo Sprins. Doutor, a gente teve um aumento de 83% nas últimas duas semanas e também nas internações na UTI. É um alerta assim, até que ponto, quão grave é essa situação? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu acho que isso é um reflexo, é uma consequência daquilo que a gente já esperava. Com as medidas de flexibilização, certamente um aumento no número expressivo de casos novos era esperado. O que a gente espera é que as pessoas continuem procurando vacina, que as pessoas continuem se protegendo da melhor forma possível. E esse clima, a onda de frio que a gente teve, ele também colabora? Tem alguma relação? O que que acontece? Durante esses dois anos a gente viu que a Covid não respeitou a sazonalidade, nenhuma estação. Entretanto, existem outras doenças respiratórias que predominam nos meses frios. Nós tivemos uma onda de frio, então, a gripe causada pelo vírus influenza, e tem um vírus chamado vírus respiratório sensicial, eles causam quadros respiratórios extremamente semelhantes e parecidos com os quais a Covid, em quem é vacinado, causa. Então, se a gente for juntar a Covid e mais essas outras doenças respiratórias de inverno, certamente o que a gente está tendo, ou o que é esperado, era uma grande procura, emergências lotadas, tanto emergências infantis quanto emergências e emergências de adultos. A gente sabe que as equipes, elas vêm já de uma sobrecarga de trabalho, muita exigência. Como é que está nesse momento também que a gente tem alta, números que voltam a subir? A gente volta a lidar com profissionais de saúde que começam a ser afastados por também estarem com Covid. Então, isso é um dos impactos. Esse aumento no número de novos casos, ele é global, ele ocorre em todas as categorias, ocupações, faixa de idade, isso é algo que está acontecendo. Então, o que a gente espera, o que eu espero, é que isso não dure mais do que uma, duas semanas ainda. E o governo do estado, ele também emitiu novamente o alerta para todas as regiões, em função desse aumento, né, doutor? O que as pessoas também devem cuidar, né? O senhor falava da importância da vacinação manter em dia, né? Tem gente, às vezes, que daqui a pouco se vacinou uma vez e aí não voltou, né? Precisa realmente cumprir todas as doses no prazo? Que outras orientações o senhor dá também nesse momento? Perfeito, eu acho que a grande arma do combate à Covid é a vacinação. Quanto mais pessoas estiverem protegidas, menor será a circulação da Covid. Menos casos graves ocorrerão. Então, é extremamente importante a vacinação contra a Covid. E a gente deve lembrar que pessoas que tiveram duas doses ou que a última dose foi há mais de nove, dez meses atrás, provavelmente já não estão mais tão protegidas assim. Então, é importante estar com o esquema vacinal em dia. Isso é fundamental. E, é claro, sempre é bom lembrar que a vacina da gripe também está à disposição. Então, as pessoas de risco também devem fazer essa vacinação. E, é claro, a gente tem que tentar evitar aglomerações em ambientes fechados. Isso é fundamental. Ainda mais nesse momento, né? Que a gente tem a flexibilização também no uso da máscara, né, doutor? Então, tentar cuidar disso é bem importante para a gente garantir a segurança. Falamos em muitos momentos, né? Momentos bem mais terríveis, né? Então, que a gente possa manter essa situação que está melhor, né? Muito obrigada pela entrevista, doutor Eduardo Sprins, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Uma boa noite. Boa noite. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.408.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39.472 pessoas morreram por causa da doença. 12 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados pouco mais de 6.470 casos. Passa de 28.700 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. O número de recuperados é de aproximadamente 2.340.000. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 72,3%. E após dois anos de atividades virtuais por causa da pandemia do coronavírus, o dia do desafio volta a ser presencial. Na tarde de hoje, uma série de ações que visavam a promoção do esporte e de hábitos saudáveis foram realizadas em Porto Alegre. E o evento segue durante a noite. A iniciativa contou com ações voltadas ao esporte em seis locais da capital. No Centro Estadual de Treinamento Esportivo, ocorreram competições envolvendo arco e flecha, atletismo, ginástica, badminton, futebol, entre outros. As atividades paralímpicas também se fizeram presentes com a participação de entidades. A gente convida aqui no dia do desafio, tradicionalmente, os atletas paralímpicos. Diversas atividades acontecem. Tem a bocha adaptada, já teve aqui. Vocês estão vendo o atletismo bem na pista. É porque o dia do desafio é para todos. Todo mundo, a atividade física, qualifica a vida de todas as pessoas. Algumas com alguma necessidade diferente, outros não, mas a atividade é para todos e é isso que nós estimulamos. E pela noite tem mais esporte. Funcionários da Brigada Militar e do Sistema Fê Comércio, SESC e SENAC vão participar de uma corrida noturna na Orla do Guaíba. Um fechamento com chave de ouro para um evento que há dois anos não realizava atividades presenciais devido à pandemia. Esse período de praticamente dois anos sem o estímulo, né? E realmente faz muita falta. Então, já aproveitemos o dia do desafio para correr contra o atraso desses dois anos, que foram anos muito difíceis. E vamos tirar o atraso fazendo atividade física. Hoje a gente já tem um set aqui repleto de atividades acontecendo. E isso é muito bom para nós que trabalhamos e estimulamos as pessoas a terem essa qualidade de vida e buscarem isso. Porque a gente vê realmente o sorriso no rosto das pessoas. Não é a mesma coisa estar praticando seu esporte ao ar livre do que estar praticando na sala de casa. O Ministério da Economia publicou hoje despacho favorável ao plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. O documento segue agora para a Presidência da República. Se homologado, vai efetivar a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. O plano prevê redução no pagamento da dívida gaúcha e projeta que o Rio Grande do Sul deve atingir o equilíbrio fiscal até 2030, quando encerra a vigência do regime especial. A Federação das Indústrias do Estado anunciou o investimento de R$ 300 milhões para a educação. Esse valor faz parte de um programa lançado neste 25 de maio, Dia da Indústria, que deve gerar 2.400 novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos. O programa Indústria pela Educação vai ser realizado pela Fiergues via SESI-RS. Com os valores, serão construídas seis escolas de ensino médio e tempo integral em Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Lageado e Santa Cruz do Sul. Já em Pelotas, uma escola será ampliada. Conforme o SESI, a aplicação dos recursos inicia este ano, com a criação de um instituto de formação de professores na capital, onde também vão ser feitas pesquisas sobre dados educacionais do Estado. A previsão é de que o local esteja pronto em 2027, e as escolas comecem a funcionar em 2025. E com a proximidade do inverno, o Grêmio Náutico União de Porto Alegre realiza a segunda edição da campanha União Solidária. O objetivo é arrecadar cestas básicas e itens de higiene. As doações vão ser encaminhadas para instituições beneficentes, cadastradas pela Prefeitura da capital. Informações podem ser obtidas pelo telefone em seu vídeo. No ano passado, foram arrecadadas mais de 560 cestas básicas. E o clube pretende dobrar este número na edição atual da campanha. Até o dia 27, próxima sexta-feira, estaremos recebendo as doações das cestas. Serão beneficiadas as instituições cadastradas na União Voluntária. Solidariedade na forma de cestas básicas. Por favor, participe. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações do esporte e da cultura. Depois de uma tarde quente de outono, a noite começa com poucas nuvens no céu em Porto Alegre. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está na casa dos 22 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. A quinta-feira terá instabilidade em todo o território gaúcho. Vamos conferir na previsão. Um dia inteiro com pancadas de chuva na Grande Porto Alegre, no sul, nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Nas demais áreas, elas devem ocorrer a partir das primeiras horas da tarde. As temperaturas caem um pouco. E com a umidade, não terão variações significativas. Na região metropolitana, há ventos fracos. Na capital, mínima de 15, máxima de 21 graus. Oscilação entre 14 e 18 em São Lourenço do Sul. No município de Rio Pardo, os termômetros sobem dos 17 para os 19 graus. Agora o esporte. Canoa cedia até a próxima sexta-feira as Olimpíadas Especiais das APAES do Rio Grande do Sul. Os vencedores, entre as 12 modalidades, vão representar o Estado na edição nacional, que acontece em novembro, em Aracaju, no Sergipe. As suas marcas, prepara! E o que é a vida, se não uma corrida? Vibrante, com mais ou menos obstáculos, perdas e ganhos. E como é bom chegar, superar. O segundo lugar na corrida deixou Cândida muito alegre. Fiquei muito feliz, faleciada e mais uma coisa, que é mais ainda. São experiências que vão ficar para o resto da vida. O que a gente trabalha lá é um pouquinho só do mundo todo que eles têm para descobrir e a capacidade que eles têm. Aqui eles externam tudo que pode ter de melhor numa pessoa, num ser humano. E a nossa recompensa é poder trazê-los aqui. 206 apais estão presentes na competição. Mais de mil atletas. Rovani veio contar faceira, que compete no dardo e no disco. E o que o esporte significa para ela. Para a saúde, para nós aprender a fazer esporte, não ficar parado. Para a gente ficar com força, não ficar muito triste. A escola ajuda a nós, a pai ajuda. Nossos professores fazem a gente ficar feliz, não ficar triste. Tristeza, de fato, não tem vez por aqui. Ao contrário, o clima é de festa. Equipes torcendo umas pelas outras. Com brilho nos olhos, a Keila fala do esporte que já trouxe medalha há seis meses, na edição nacional das Paralimpíadas Escolares. Eu ganhei em São Paulo, ganhei de três a dois. Daí a bolsa para mim é um esporte preferido. É o melhor esporte de todos. É maravilhoso poder acompanhar, como eu já acompanhei ela em São Paulo, né? E ela trouxe ouro para casa. É muito orgulho para nós todos, né? O esporte é um caminho para a integração, para a inclusão e para a aprendizagem. E é esse o espírito de uma competição como essa. Esse o espírito, né, Afonso? Com certeza esse o espírito. O esporte é um motivo, é um momento de integração, é um momento de superação deles e é um momento de torná-los mais felizes. A alegria que nós temos em vê-los aqui felizes, cantando, dançando, se divertindo, não tem preço. Imagina que nós temos atletas de todo o estado que vieram para cá. Então, a Prefeitura de Canoas se sente também muito honrada em receber esse evento. Um evento de total inclusão deles na sociedade. Os atletas vencedores nas 11 modalidades devem representar o estado na edição nacional das Olimpíadas, que vai ocorrer em Sergipe, em novembro. É o sonho dela, né? Como ela queria conhecer São Paulo e conheceu, agora rumo a Aracaju, diz ela. Estou treinando bastante. Agora a gente fala de cinema gaúcho. Logo mais vai ter exibição do longa Pra Ficar na História, de Boca Migoto. O filme vai ser exibido dentro do ciclo O Que É o Cinema Gaúcho, do Festival da Cinemateca Paula Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana. A gente vai saber mais informações sobre o longa com o diretor Boca Migoto. Boca, então, conta pra gente qual a história que tu quis trazer aí nesse longa. Bem-vindo ao Redação TVE. Olá, obrigado. Então, pra ficar na história, é um filme que a gente fez entre 2015 e 2017. E 2017 foi lançado em 2018. Ele conta a história do veterinário garibaldense Luiz Henrique Fitarelli, que é uma pessoa apaixonada pela história dos seus avós, né? Da imigração italiana como um todo. E eu conheci ele alguns anos antes desse projeto iniciar, quando a gente realizava vários trabalhos ali na Serra Gaúcha sobre, enfim, sobre a questão da memória, da imigração italiana e tal. Eu também sou de lá, sou de Carlos Barbosa, e por causa disso, no início da minha carreira, eu abordei bastante as temáticas envolvendo a imigração italiana. E, a partir disso, a gente foi trabalhando junto até realizar uma curta-metragem pro antigo Histórias Curtas da RDS TV, o qual despertou o interesse da Globo Filmes e da Globo News. E, em coprodução, então, em 2017, 2015 a 2017, a gente realizou esse filme, então, que ele vai também pra Itália, a gente leva o personagem pra Itália em busca das suas próprias raízes, e, através dessa trajetória do personagem, a gente realiza uma reflexão sobre a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico no Brasil. Então, o Itália faz essa viagem pra Itália e a gente vai também realizando esse paralelo em como a Itália lida com sua memória, sua história, e como a gente aqui no sul do Brasil, mas no Brasil como um todo, mas eu digo sul do Brasil em função de onde sai esse personagem, lida com a sua própria memória. É um tema recorrente também no teu trabalho, né, Boca? No filme do Bom Fim, você também trabalha com essa questão da memória, e no filme vários temas vão sendo acionados, e a preservação, que é uma paixão daquela personagem ali, vai através da narrativa dele com a família, mas também vai escoando pra nossa população aqui também, como você vinha falando. É, o resgate da memória é uma temática que me interessa bastante, porque é uma forma de refletir sobre quem nós somos, né, e qual o valor que a gente dá pra nossa própria história, uma vez, brasileiros, que geralmente não valorizamos tanto quanto deveríamos a nossa própria história, né. Eu tenho esse trabalho, o filme sobre o Bom Fim, que aí é o resgate da memória do bairro Bom Fim, nos anos 80, onde ocorreu uma efervescência cultural naquele período, e que nos influencia até hoje, né, e que de certa forma também ajuda a construir o imaginário da cidade, o imaginário de Porto Alegre, e o mesmo ocorre no Praficar na História, embora os dispositivos sejam bem diferentes, né, o filme sobre o Bom Fim, eu entrevisto vários personagens da época, e o Praficar na História, eu acompanho a trajetória desse único personagem, que é o Futarelli, embora os dispositivos sejam diferentes, ambos filmes trabalham essa questão do imaginário, né, o filme sobre o Bom Fim, o imaginário, construído em Porto Alegre por uma juventude dos anos 80, e o Praficar na História, o imaginário da Serra Gaúcha, em torno das tradições da imigração italiana, as quais, nesse longa-metragem, eu também tento desconstruir de alguma forma, assim. A gente aguarda, e a gente aproveita para reforçar, então, logo mais, ali na sala Eduardo Hirtz, da Casa de Cultura Amarquintana, às 7 da noite, então tem a sessão do Praficar na História, com a participação do professor e pesquisador, Glênio Povos. Muito obrigada, Boca Amigoto, diretor, e sucesso aí em todos os projetos. Valeu, obrigado, obrigado pelo espaço, e quem puder, quem está ali no centro, que puder chegar logo mais, acho que dá tempo ainda de assistir a sessão e participar do debate. Obrigada. E a gente encerra hoje com o músico Arthur de Faria e a banda de câmara Tum Tói Foim, que acabam de lançar um novo álbum. Navegando entre os estilos erudito, pop e jazz, a banda apresenta o repertório do disco e novas composições de Faria no Centro Histórico Cultural Santa Casa, nesta quinta-feira, às 8 da noite. O disco está disponível nas plataformas digitais e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Música 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 Música